O município de Videira contará ainda este ano com uma nova concessionária do Grupo Cordial de Concórdia. Na última semana, os proprietários da empresa estiveram reunidos com o prefeito Dorival Carlos Borga para alinhar os detalhes. Esta será a décima unidade do grupo, que tem mais de 30 anos de história e atua em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nas cidades de Concórdia, Erechim, Mafra e Caçador, com concessionárias das marcas Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën, Hyundai e Premium Multimarcas. Em Videira, a unidade será Jeep Cordial e contará com a estrutura completa de vendas, serviços autorizados, manutenção e pós-vendas. Para Fernando Suze, um dos proprietários da nova loja já estava nos planos do grupo e agora começa a se tornar realidade. Ele disse que a cidade de Videira é próspera, acolhedora e está em uma localização estratégica para atender ao mercado da marca Jeep, de toda a região meio-oeste. Para o prefeito Dorival Carlos Borga, o novo empreendimento aumenta a oferta de emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento local e regional. A Jeep, que é uma marca consagrada, muito procurada aqui pela nossa região e agora contaremos em Videira, então, com uma concessionária do Grupo Cordial, que ainda este ano estará aberta aqui no município de Videira. Já se iniciam a questão dos projetos e logo, logo teremos a inauguração, então, desta concessionária. E junto com esses investimentos vem a geração de emprego, geração de renda. E por falar em empregos, Videira tem muito a celebrar, tem muito a comemorar. Só no mês de janeiro deste ano foram 555 novos empregos. Nos últimos 12 meses, Videira tem mais de 1.800 novos empregos. E na gestão de Borga Caldet são mais de 6 mil novos empregos. Com esses números, Videira se posiciona em 12ª cidade do estado de Santa Catarina que mais gerou emprego. Isso coloca Videira, toda a região do Planalto Serrano, Meio Oeste e Oeste de Santa Catarina, somente atrás de Chapecó. Então, um número muito importante. E a frente, inclusive, de cidades como Jaraguá do Sul. E isso se deve à confiança de quem aqui empreende. Aqui, realmente, as coisas acontecem e a gente tem muito a comemorar, porque o emprego dá dignidade às pessoas. O emprego gera o desenvolvimento. E com o desenvolvimento, com renda, nós podemos cuidar das questões bem essenciais, que é a saúde, a educação, a infraestrutura, para que Videira continue crescendo cada vez mais. Nunca se gerou tanto emprego, tanto desenvolvimento como está esse momento no município de Videira. Então, isso tudo se deve a você que confia, que trabalha, que tem uma determinação e um carinho por Videira. E é assim que Videira vai crescendo e se consolidando como um polo regional do comércio, da indústria e de serviços.